Chua, tibum, a onda bateu em mim e eu corri pela areia da praia, eu sou um gomeiro. Papai, papai, o que? Conta uma historinha pra mim? Conto. Então vamos lá. A historinha de hoje é... Chapeuzinho vermelho. Era uma vez, uma chapeuzinho vermelho, que sempre usava capa vermelha e sua mãe pegava os doces e frutas para a vovozinha. Aí a mãe dela disse, Ô chapeuzinho vermelho, traga frutas e doces. Tá bom, mamãe, mas toma cuidado, você não pode ir pelo caminho da floresta. Algum... O chefe falou que tem um lobo mau na floresta, então você vai lá no caminho, tá? Tá bom. Papai, a chapeuzinho vermelho vai trazer comidas pra vovozinha? É, porque ela tá dodói. Sabia, Leonardo, a minha avó faleceu, mas agora vão continuar a historinha pra você dormir. Enquanto a chapeuzinho vermelho, a chapeuzinho vermelho ia pela casa da vovozinha e apareceu o lobo mau. Aí ela correu e o lobo entrou de volta pra casa e comeu a vovozinha e o lobo virou a vovozinha. Sério? É. Mas como assim? Vamos ter que continuar a historinha. Chapeuzinho vermelho, por que você virou a vovozinha lobo e comeu a vovozinha? Porque eu sou do mal, hein? Terminamos a historinha, vamos dormir. Bom dia, nós acordamos. Agora eu vou te levar pra creche. Já arrumei tudinho. Menos... Arrumei minha roupa. Agora, peguei minha mochila. Vamos até a creche. Chegando até a isso? Ô gente, só imagine que a creche abre às sete horas da manhã. Quase chegando. Você não vai chegar atrasado. Papai. Quê? Eu sou matutino na creche. É. Matutino é que estuda de manhã e vai se pertinho que estuda à tarde. Avenida Brookhaven. Hã? Uma pessoa com patinete? Arcade. Avenida Brookhaven. Rua da escola. Creche. Se comporta, meu filho. Mua. Boa creche, tá? Oi, amigo. Você quer me visitar? Então, vamos lá. Ah, você tem seis aninhos agora. Você fez no seu aniversário. Ó, filho. Ó, amigo. Vou te levar pra cortar o cabelo, tá? Vou te levar pra cortar o... A criança. Mas o meu cabelo já tá crescendo. Mais ou menos, vou tirar aquele chapéuzinho. Caiu. Tirou o seu chapéuzinho. Agora pode sentar. E pintar seu cabelo. Qual que é a cor do meu cabelo? Eu acho que é... Deve ser... Laranja. Laranja. Ah, não. Ô, moço. Você me deixou ruivo. Pronto, cai. Pode colocar seu chapéu. Ah. Eu tô ruivo. Ah, não. Vou ter que ir no... Eu vou ter que ir... Ah, não. Ah, não. Tô ruivo agora. Chuatibum. A onda bateu em mim. E eu corri pela areia da praia. Eu sou um cometa amarelo. Que corta a linha do horizonte. Eu faço de areia um castelo num reino muito, muito distante. Sol, meu querido sol, ilumina a minha praia. Dia, brilha o dia inteiro que eu não canso de brincar. Quando eu for de tardezinha que o senhor for indo embora. Me prometa que amanhã bem cedo você vai voltar. Muita piada. Escorre em quem tem. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.